Música Fala corredores, tudo bem? Vamos fazer mais um review de calçado desse rapazinho aqui ó Você conhece ele? Não? Bom, com vocês o Skechers Go Run Pure ou Puri Tênis de rodagem da Skechers que promete fazer bastante barulho Vamos fazer o seguinte? Vamos parar de enrolação? Vamos olhar para o detalhe para eu te mostrar ele de pertinho tudo que ele tem? Vamos lá! Vamos lá então para os detalhes do Skechers Go Run Pure Como você está vendo aqui ó, Go Run, tá? Para começo de conversa é um tênis da categoria amortecimento Mas pelo peso dele, ele é um tênis de performance Sim, ele pesa aproximadamente 220 gramas no tamanho 40 Que é esse aqui que é o meu E vamos lá então mostrar os detalhes O que que esse rapazinho aqui nos reserva Para começo de conversa Deixa eu mostrar aqui um tênis que eu... Geralmente eu dou os meus tênis Mas alguns eu não dou, não vendo, não impresso, faço nada Que é esse aqui ó Lembram dele? Go Run Ride 7 Sim, se você pensar que ele parece muito com esse aqui Não é nenhuma loucura Tá? Bem próximo Ó Por quê? O Pure é um takedown dessa versão aqui do Ride 7 Vou encostar ele lá, tá? Ele foi só... O que que eles fizeram? Deram uma repaginada e uma melhorada Por quê? O cabedal dele é em mesh respirável Aí a tecnologia dele aqui de entressola É a Ultra Go Que é a evolução da tecnologia que tinha no Ride 7 Ele mantém esse formato de solado Vou até pegar de novo, ó Tá vendo o solado? Muito próximo, né? É o mesmo solado Mas ele tem também a tecnologia Mid Foot Strike Que é o quê? Te força a pisar com o médio pé o máximo possível Para poder ter a maior... Melhor transição de passada Como ele é um tênis de rodagem, né? A categoria dele... Acredite, ele é de rodagem Ele não tem aqui aquela alça Para poder puxar O que deixa bem claro Que ele é um tênis Para você poder fazer rodagens longas Colar dele é um tênis de rodagem Colar dele é muito confortável também A Skechis tem a opção de você usar com ou sem a palmilha Eu prefiro usar com a palmilha Ele ficaria mais leve ainda Essa versão aqui não tem nenhuma costura Ó Não tem costura Só aqui atrás, ó No contraforte Mas mesmo assim Nada que se machuque, né? O peso dele já disse que é Em torno de 220 gramas 4 milímetros de drop É para pisada neutra, tá? A intersola dele, como eu já mostrei Tem a tecnologia Ultra Gold E aqui O solado Midfoot Strike Esse, então É o Skechis Go Run Pure Que é nada mais, nada menos Do que uma repaginada Desse cara aqui Que é um dos sucessos da marca O Skechis Go Run Ride 7, tá? Em breve, Ride 8, aguardem Gostou? Preço sugerido dele Que eu achei mais próximo na internet Na gravação R$449,00 Um tênis bonito desse aqui Confortável Inclusive eu usei ele Na meia maratona Maurício Ginassal Era com ele que eu estava na prova Assiste o vídeo lá Que você vai ver Que eu mostro ele em detalhes Beleza? Tá aí então Skechis Go Run Pure E aí pessoal, tá aí? Viu no detalhe? Conheceu então de pertinho O Skechis Go Run Pure Mas ele não tem só nessa cor aqui não Dá só uma olhada Ele tem outras cores Masculino E também tem no feminino Alô mulherada Que quer um tênis pra rodagem Confortável Bonito Rápido Leve Tá aí ó Uma boa pedida Viu só? Esse rapazinho aqui Me deixou muito à vontade Eu como eu disse No vídeo anteriormente Eu usei ele na maratona Maurício Ginassal Alô Recife Um grande abraço pra vocês Meus amigos Eu estava com ele no pé Mostrei no vídeo Vai lá Acompanha como é que foi a prova Que eu mostro ele no detalhe Ele sobrevivendo ao calor recifense Pois é Fiz a meia maratona com ele Ele é um tênis de rodagem Fiz várias rodagens com ele aqui Treinos longos com ele Gostei muito Muito confortável Porém Ele tem um problema Nem tudo são flores né Pois é Ele é um tênis Que ele ali Eu diria que ele Não seria um tênis de rodagem Seria um tênis Intermediário Porque ele é leve Ele é confortável Mas ele é leve Ele é um tênis Que ele puxa muito pra performance Que é a Skechers Mas ele é um tênis Pra você fazer rodagens Médias a longas distâncias Ele tem aqui ó Que você consegue colocar O furo extra Que deixa dar aquele último aperto Deixar o tênis mais preso No pé mais confortável Mas o cadarço Tem que ser amarrado Duplo Por que? Ele é muito fininho Ó Você consegue ver aí? Não sei se você consegue ver no detalhe Chega mais perto Ó Tá vendo aí? Ele é muito fininho Eu suo muito Tá? Eu suo demais E aí o que acontece? Ele Desamarra Então Tem que fazer o nó duplo Porque senão você vai estar correndo E ele vai desamarrar Durante a sua prova Fora isso meus amigos Nada a reclamar Inclusive Como eu já disse O solado dele É o mesmo solado Do tênis Já muito famoso Um tênis Espetacular Campeão de venda Que é o Go Run Ride 7 Que é a versão do ano passado Então Ele é uma Repaginada Do Ride 7 Se você conhece o Ride 7 Sabe bem do que eu tô falando Então Se você tá procurando um tênis Pra rodagem Tá aí ó Sketches Go Run Pure Beleza? Bem Tá aí Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo Ou amiga que tá buscando um tênis De performance Pra rodagem Um tênis leve Confortável Bonito Macio Com preço razoável Preço aí Aproximado R$449 Tá? Um preço bom Tá? Que nós temos hoje em dia Compartilha nos grupos do WhatsApp Quem sabe Pode ser a solução Pra um amigo ou amiga Que tá buscando um tênis Pra acabar de rodar Ao longo do ano Ou pro ano que vem Tá aí ó Bom pra fazer Meia maratona Pra fazer Prova de 10 milhas E até uma maratona Por que não? É pra rodagem sim Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas Review de produtos Aqui do mundo running Tudo que você quer saber Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre à primeira mão Não perde o conteúdo Acompanhe a gente Nas mídias sociais Ó Sempre com cá Programa uma quilometragem Facebook Instagram Dá aquela moral pra gente Acompanhe sempre ó Usa a nossa hashtag Programa uma quilometragem Tudo junto E até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri